Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Ali, seja bem-vindo a mais Vista de DS E galera, bora analisar a nova Diane, tá? A Diane de Praia Bora ver as passivas e skills e vamos ver se ela vale nossos diamantes ou não, beleza? Lembrando que ela vai chegar na terça-feira no global, tá? Então bora lá Deixa eu traduzir aqui que o nosso português é bem devagar, vocês estão ligados, né? Então vamos lá Passiva da garota Somos todos amigos Se todos os aliados participantes da partida de mata-mata Forem de raças diferentes Suba de nível Acho que é Sobe de nível todas as habilidades no início do turno dos aliados E aumenta as estatísticas básicas de todos os aliados em 30% E concede imunidade a debuff Limite de uma vez Heróis com raças adicionais lá e pá As duas vão contar Enfim No caso ali do Cigard, como exemplo pra vocês Que ele é demônio e humano ao mesmo tempo, tá? Então bem legal Ela me lembra muito a Liz, tá? Ali no demônio No Belmoth, tá? A gente já começa ali com O rank up E consequentemente não precisa esperar outro rank up do Gotham Pra poder juntar a card E começar a brincar E meio que ela orna muito bem Porque Lá temos um demônio, um humano, uma raça desconhecida Normalmente em campo, né? E aí é só encaixar a Dianne lá Que vai dar bom de qualquer jeito, galera Tá? Então É bem interessante Mas o maior problema Dessa passiva Que é bem interessante e legal É isso, tá? É que ela foi feita só pro mata-mata ali Você vai usar ela no primordial E acabou E no final Eu converso mais sobre isso, tá? Mas esse é o lado mais negativo da passiva dela Beleza? Bora pra primeira skill, tá? Jogue na areia É o nome da skill, dá Tá? Causa dano amplificado, né? Aquele dano de amplify Quanto mais buffs na cabeça da Dianne Então vai funcionar muito bem Com o bando com meio de dark ali Né? Que também tem esse efeito de amplify Quanto mais buff na cabeça da Dianne Mais dano ela vai causar, tá? E os multiplicadores são 180% de dano 270% de dano E 450% de dano Que é um multiplicador bem legal, tá? Lembrando, né? Um monte de buff na cabeça dela Vai aumentar muito esse multiplicador, tá? Já a skill 2 Lançador de água Vamos embora Lindo lançador de água Enfim Rank 1 Causa dano de investida poderosa Igual a 110% de todos os inimigos Então já é aquele dano ali Daquela skill de alvo único do Sariel, sabe? Que é um ataque bem interessante Que é esse efeito de investida poderosa Quanto mais resistência tiver o inimigo Mais dano vai causar, tá? O lado negativo dela Já que ela vai ser focada ali No mata-mata É que é em área Então se fosse em alvo único Seria bem melhor Né? Já que ela é restrita pra um lugar só, né? Então beleza Rank 2 O multiplicador vai pra 165, tá? Do ataque em todos os inimigos E Rank 3 275 do ataque em todos os inimigos Beleza? Já a ult dela é basicamente igual A da Cobrona, beleza? Aumenta em 7% o dano causado por todos os aliados Por dois turnos E causa dano igual a 500% do ataque em todos os inimigos Isso 1 barra 6 Aí se for 6 barra 6 O multiplicador de aumento de dano vai pra 42 Tá? E o multiplicador de dano dela vai pra 750 E tá aqui as suas respectivas Né? Level 2 550 Aí 14% de dano aumentado Né? Level 3 600% de dano causado E 21% do ataque aumentado Enfim, é bem simples É bem fácil Dá pra entender tranquilamente Tá? E agora ali A gente já viu É um personagem interessante Vale a pena seus diamantes? Eu nem vou comentar do banner hoje, tá? Do banner a gente vai comentar Antes dele sair do global Beleza? Eu vou comentar só sobre a personagem em si Cara, ela é um personagem bem legal Tá? Ela vai facilitar a nossa vida Assim como a Liz facilitou No Belmoth Beleza? Ela vai te fazer em 3 turnos ali Esse pá Dessa aqui eu nem tenho certeza Se faz em 3 turnos não, tá? Porque tem o limite de uma vez só E o lance da imunidade também Né? É só Pelo menos no meu ponto de vista, tá? Não vai ajudar tanto assim Só se for uma imunidade infinita Até o final da partida Porque Pelo menos a do Arthur Tem limite de 3 turnos ali, né? E o boss começa a te debuffar Depois de 3 turnos Como vai ser O limite é de uma vez Esse lance da 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 imunidade é meio complicado de explicar Independente disso, galera Eu não sumularia nela Só pra fazer o primordial, tá? Eu consigo fazer tranquilamente Com os personagens que estão no jogo agora E sim Às vezes o R&D dá uma zoada Mas faz muito tempo Que eu não perco uma partida do primordial Tá? Muito tempo Tipo, muito Sabe? Há muito tempo mesmo Que eu não perco assim Que a gente acaba perdendo ali O fight inteiro E tem que começar tudo de novo, sabe? Então Eu não Na minha opinião Se esse fosse o objetivo Só Que ela só presta pra isso Basicamente Só pra pegar ela Pra fazer o primordial Eu não sumonaria Aí também já tem o lance do banner, né? Tem o banner Tem a melhor sazonal De todo o game Na minha opinião Que é a Merlin De praia É um sazonal muito, muito chato Mas lembrando, né? Como eu falei Eu não vou falar muito do banner Mas Caso você queira a Merlin Saiba que não garantir Só temos a Diane Então Você pode mandar 1200 diamantes E não vir a Merlin É pura sorte Do mesmo jeito que você pode mandar 30 E a Merlin vir, tá? Então Tem que fazer uma análise na sua conta Ver se você realmente precisa Dessa Diane aqui Pra sua conta, tá? Ou se você vai por outros personagens, tá? Mas fique sabendo Que É pura sorte, né? Vim a outra personagem Ou não Tá? Já A Diane é garantida ali Se você mandar seus 600 E você pega ela Tá? Que No geral é uma personagem bem legal Pode ajudar a sua conta sim Pode facilitar sim Sua família primordial Mas Não é Oh meu Deus Precisamos dela Estilo Meguel Da Icobrona Meguel da Puninho E Icobrona pro Cif Não é necessário Dá pra você fazer tranquilamente O primordial Sem ela Tá? Essa é a minha opinião Sobre essa garotinha É uma personagem bem legal E interessante O que quebra a bichinha No meu ponto de vista Quebra as duas pernas dela E deixa ela pequenininha É esse lance aqui De ser travada Em um lugar só, tá? Esse tipo de passiva Pra minha opinião É a pior M de todas, tá? Travar um personagem Pra um lugar só Eu amo personagens Que são versáteis Que jogam no PVP Que jogam no PVE É... Por isso que A gente dá muito valor Pro Meliodas, sabe? A gente fala assim A fanboy de melhor dos caras Mas o cara faz tudo, mano Facilita muito a nossa vida Não precisa pensar muito, sabe? É só botar o bicho lá Que o bicho faz o que tem que fazer Já esses personagens Que são travados Em algumas coisas É meio meta Ainda mais ela Que é um personagem Que foi pra um lugar Que dá pra fazer safe Sabe? É... Enfim É isso aí Essa é a minha opinião Deixa a sua opinião Aí nos comentários Muito obrigado por me assistir Se inscreve no canal Deixa aquele like Abraço E até o próximo vídeo Fui! E aí E aí